Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nesses dias de tantas incertezas, precisamos muito do conforto de Deus para conseguirmos enfrentar todas as dificuldades causadas por essa pandemia e seguirmos em frente. Nessa semana, alguns amigos queridos tiveram que lidar com a morte de familiares que foram vitimados pelo coronavírus. Quando a morte chega assim tão perto de nós, precisamos de esperança e conforto para prosseguir. Diante disso, eu gostaria de meditar com vocês em um episódio da vida de Jesus, registrado no Evangelho de Marcos. Diz assim o texto. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Vamos orar. Senhor, fala conosco agora. Ajuda-nos a confiar no teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus e os seus discípulos retornaram de barco para Cafarnaum, uma grande multidão o cerca na praia, aguardando descer da pequena embarcação. Jesus já havia feito muitos sinais naquela pequena cidade. Assim que Jesus, então, tira os pés da água e segue com a multidão, um dos homens mais respeitados da cidade atravessa a rua correndo. Desesperado, ele abre espaço no meio das pessoas e se lança aos pés de Jesus. Seu nome é Jairo. Ele é o responsável da sinagoga daquela cidade. Um líder religioso, de muita reputação, mas a sua filha estava à morte, à beira da morte. A sua filhinha é de apenas 12 anos. Ela estava em casa, padecendo de uma enfermidade e prestes a morrer. Ele, então, se expõe diante de todos e, com o rosto no chão, coloca as mãos sobre os pés de Jesus e clama. Minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. O pedido de Jairo é uma verdadeira declaração de fé. Ele crê que Jesus tem poder para curar sua filha. Jesus o acolhe e segue com ele na direção de sua casa, seguido bem de perto pela multidão que o acompanha. A esperança de Jairo permanece viva. Jesus está indo com ele. Mas, no meio do caminho, uma mulher anônima, que estava no meio da multidão, tenta se aproximar desapercebida de Jesus. Sua vida é marcada pela dor. Ela tinha uma hemorragia que a fazia sofrer por 12 anos. Além do problema físico, isso era também um problema religioso e social, pois ela era considerada uma pessoa impura. Qualquer um que tocasse nela também seria considerado impuro. Ela já havia gasto todo o seu dinheiro com muitos tratamentos, visitado muitos médicos, mas nada tinha dado certo. E assim como Jairo, a sua única esperança era Jesus. Com as poucas forças que ela tem, que lhe restavam, ela rompe a multidão em torno de Jesus e, na medida que se aproxima, ela vai dizendo a si mesma, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu poderei ser curada. Essa convicção a faz finalmente alcançar Jesus. Ela estende os braços por entre as pessoas à sua frente e, com a ponta dos dedos, ela toca na túnica de Jesus. imediatamente, ela sente o impacto do poder da cura em seu corpo. A hemorragia cessa na hora. Mas antes mesmo que pudesse sair daquele lugar sem ser percebida, Jesus para a caminhada e, olhando a sua direção, pergunta em alta voz, quem me tocou nas vestes? Então, a única pessoa que entende a pergunta, responde, mesmo atemorizada. O texto diz que, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que grande demonstração de poder, compaixão, misericórdia de Jesus com aquela mulher. Que grande alegria para aquela mulher que, durante 12 anos, sofria com uma enfermidade que estava consumindo a sua vida. Mas enquanto Jairo aguardava Jesus terminar de conversar com aquela senhora, ansioso até por causa da sua filha que estava enferma na cama em sua casa, alguns da casa de Jairo se aproximam, surgem, esbaforidos com a pior notícia que um pai pode receber. Eles dizem, Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? As palavras destes emissários da morte apontam para o fim da esperança. Nas entrelinhas percebe-se um certo desapontamento com Jesus. Para eles, é tarde demais. Não há mais o que fazer. Não adiantou nada Jairo se expor e buscar a ajuda de Jesus. A morte parece ter vencido a batalha. A morte é, sem dúvidas, um dos maiores poderes deste universo. Não é à toa que dizemos que, enquanto há vida, há esperança. Esse ditado sinaliza que a esperança geralmente termina quando a vida também termina. Lutamos contra as enfermidades com toda a nossa força, sempre esperando vencê-las. Acreditamos e esperamos a cura até o ponto em que a morte chega. Os aparelhos são desligados e a luta se encerra. Quantos de nós já não vivemos essa experiência em nossa própria família? Pessoas queridas que se foram antes do combinado. Sonhos, projetos, investimentos interrompidos por conta de uma doença incurável e, consequentemente, por conta da morte. A morte, aos olhos humanos, parece impossível de ser vencida. A morte é um grande inimigo, um mal para o qual nós não fomos criados. E a ciência ainda não encontrou uma solução. No máximo, a ciência consegue prolongar a vida de algumas pessoas por um pouco tempo. Nós recebemos notícias de morte todos os dias. Diariamente, centenas de pessoas estão morrendo por conta deste coronavírus. E algumas pessoas estão negando isso, que isso é uma verdade. Mas milhares de pessoas estão morrendo ao redor do mundo. Também tem pessoas morrendo de balas perdidas, violência no trânsito, violência doméstica e todo tipo de enfermidades. Nós seguimos vivendo a nossa vida como se a morte nunca fosse nos atingir até o dia em que ela nos atinge. Até o dia em que ela bate na porta. Assim como aconteceu com o Jairo na história bíblica. A notícia da morte da sua filha chegou. Mas suas esperanças estavam vivas ainda. Mas a notícia de morte chega. E a morte parece ter vencido a batalha. Por isso, paralisado com a notícia da morte de sua filha, Jairo apenas olha para Jesus sem esboçar a reação. Jesus simplesmente ignora os emissários da morte e diz para aquele pobre pai, Jairo, não tenha medo, continue crendo. Como continuar crendo? A morte venceu. Mas Jairo está diante do autor da vida. Daquele que é mais poderoso do que a morte. Por isso, ele se apega com todas as suas forças às palavras de Jesus que dizem para ele continuar acreditando. Jesus toma consigo Pedro, Tiago, João e segue para a casa de Jairo sem permitir que mais ninguém o sigam. Chegando à casa de Jairo, eles encontram um grande alvoroço com gente chorando e lamentando em alta voz em todos os cômodos da casa. Ao entrar na casa, Jesus olha ao redor para aquele cenário e diz para todos, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Os ali presentes começam a rir de Jesus. Ele, porém, ordena que todos saiam. Toma consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Jesus entra no quarto onde se encontra a criança e, tomando-a pelas mãos, já frias, diz a ela, Talita, come, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levanta, ela desperta e se põe a andar. Então, todos ficam profundamente admirados. Os pais, com lágrimas e alegria, abraçam e beijam a sua filha, que está de volta à vida, numa explosão de sentimentos. Jesus deixa claro, naquele instante, que a morte não tem a palavra final, pois ele, ele é maior do que a morte. A morte tem poder? Tem. Mas Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a vida e a morte de cada um de nós. Todos os dias somos ameaçados com notícias de morte, mas é Jesus quem tem a última palavra sobre a vida e a morte. E mesmo quando a morte nos alcança, ela não tem mais a última palavra, ela não tem a palavra final, pois o próprio Jesus disse em uma outra ocasião, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele que ressuscitou e venceu a morte é o mesmo que tem o poder para ressuscitar todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no seu nome. Como eu disse, nós não fomos criados para a morte. A morte é uma intrusa que invadiu a história por causa do pecado, por causa da quebra de relacionamento com Deus, por causa do ser humano ter assumido a autonomia de sua vida, se desvinculado da fonte de vida. Mas Jesus pagou o preço do pecado lá na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte e Ele ressuscitou para que possamos ter a esperança que receberemos a vida eterna por Ele, prometida a todos aqueles que creem em seu nome e são perdoados dos seus pecados. A morte continua, sem dúvida, trazendo dor porque ela causa uma separação daqueles que nós amamos. Mas essa separação é temporal, tem prazo de validade, essa dor é temporal, ela é momentânea e ela é consolada com a certeza de que a morte não tem mais a palavra final. Quem tem a palavra final é Jesus Cristo, o autor da vida. ainda hoje Jesus continua dizendo para cada um de nós não tenha medo, mesmo que a morte bata na sua porta, continue crendo, pois na casa de meu pai, disse Ele, tem muitas moradas e eu já preparei lugar para você. Essa convicção conforta tremendamente o meu coração, me faz encarar a vida com outros olhos. Eu sei que nós somos peregrinos nessa vida. Nessa vida, nós temos a oportunidade de sermos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Deus nos ama e nos ama de tal maneira que enviou Jesus, o Seu Filho, para morrer no nosso lugar. E aquele que nele crê irá ressuscitar como Jesus ressuscitou e desfrutará da vida eterna. Isso consola o meu coração. Por isso, Jesus está dizendo para nós hoje, não tenham medo, continuem crendo. Seja qual for a diversidade, o melhor lugar para se estar é aos pés daquele que tem poder sobre a vida e a morte. Não tenha medo, continue crendo. Seja qual for a diversidade, podemos descansar nessas palavras de Jesus. Porque Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Que Deus abençoe você. Vamos orar, Senhor. Coloca no nosso coração essa certeza e convicção que conforta e nos consola em meio à morte. Pai bendito, cuida da nossa vida, da nossa fé, daqueles que amamos. Fortalece, ó Deus, a nossa vida espiritual e permita que aqueles que estão assistindo, refletindo nessa mensagem, nesse momento, sejam tocadas por essa palavra de amor e possam render seus corações a Jesus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir essa reflexão e se de alguma maneira a palavra de Deus tocou no seu coração e abençoou a sua vida, que tal você compartilhá-la com alguém que você ama, com alguém que, nesse momento, está precisando também de uma palavra de conforto. Deus abençoe. Uma boa semana. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.